Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ingressivamente eu vinha, eu vinha inaugurar a casa, mas quando desci e nos volto a fazer aqui de cima, com o santo estrelas, deparei-me com a casa cheia e já com esta forte e calorosa a mão de uma. Sabemos, para o que aqui estamos, é que o santo José Carvalhal faz o favor de, além de juntar todos os artistas como advogado, o que é raro acresce o outro, que é o de artista plástico e, no caso, pintor. A exposição dispensa comentários, porque já tivemos a ocasião de verificar também este pós-artístico do santo. Vamos ter um momento, um apontamento cultural em seguida, que o santo fará o favor de apresentar. É com grande orgulho que recebemos aqui a sua exposição, aliás, num espaço que durante muito tempo, o que é que começa o processo de espetá-lo, enfim, não tinha, não tinha propriamente, uma promoção específica. Portanto, esta é, efetivamente, uma ocupação que está a ser dada, mas que não merece a casa e que nos permite constatar que, afinal, há colegas que têm não só o dom do oratório, mas também o dom do pintar. E eu felicito por isso, desconheci a sua obra, estou encartado eu e os colegas que aqui estão, agora não se fala do processo de espetá-lo, é chamado. E, portanto, quero agradecer-lhe por ter sempre o nosso convite. Ainda bem que o aceitou. Esta é a sua casa, é a casa de todos nós e é nestes espaços que os advogados artistas devem expor o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Estes são os advogados que nós estamos sempre de falar e alguns em especial, como é o caso do Sr. Presidente do Conselho de Tecnologia do Dr. Rui Santos, quer dar-me a palavra, pedindo-lhe que não seja muito peruíto, levará umas taxas desagravadas, para algum for-se certo com a necessidade. Eu vou-lhe dar um pouco para as perguntas. Bom, há momentos em que uma pessoa sentada na aula, veja, não é nem a orgulho, obviamente, mas a orgulho. E este é um dos momentos que eu tenho, no meio desta porcaria, desta vida que nós muitas vezes temos, nos melhores ou dos piores momentos, há momentos de alegria. Sobretudo quando um amigo, um amigo de longos anos, meu companheiro de escritório durante muitos anos, tem, finalmente, 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 anuiu aos variedíssimos pedidos e aqui havia mesmo, aqui havia mesmo uma massa de população que o envolvia há anos, exigindo que ele exigisse a sua obra e nomeadamente na Ordem dos Advogados, que é a sua casa. E ele assim o fez. Eu estou de acordo com o Dr. Tangeiro, a obra dispensa. Eu acho que é notável, nós estamos aqui, não é perante um bom artista, estamos aqui perante, que eu aliás já sabia disso, sabe? Estou aqui há alguns quartos que estavam no meu escritório, no nosso escritório, até o Sérgio Cabral, o Dançante, que aqui não é o caso, tinha saído e, infelizmente, deixou as paredes de um escritório vazias. Mas ainda bem, ainda bem que deixou, porque eles podem pôr aqui, só de divulgá-las, porque nós estamos perante um grande artista, um homem notável. Ele não tinha, ele não tinha, para se calhar, percepcionar esta questão. Mas, sobretudo, também foi, e isso, e eu aproveito isso e é talvez por isso que eu estou aqui, o Zé Carvalhal não é só um grande artista, é um grande advogado e foi um grande membro de um órgão com grandes responsabilidades, um homem notável e, sobretudo, isto é que é importante, em relação a muito, é um bom amigo. E eu sinto muito gosto de o ter tido como vogal no Conselho de Dentologia em que eu presidi e sinto uma grande alegria, uma grande alegria de estar aqui e de estar aqui com vocês e de também referir esta faceta, se que tinha necessariamente que conhecer, obrigatoriamente, mas também dá-vos esta faceta do grande advogado, do grande advogado e do grande membro do órgão muito difícil, que foi o Dr. Zé Carvalhal. Por tudo isto, eu mereço os parabéns de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Bom, depois desta intervenção do Sr. Presidente, do Sr. Presidente Distrital, Bom, depois a intervenção do Sr. Presidente do Conselho Distrital e Regional, então, depois das palavras do Sr. Presidente do Conselho de Autologia, em exercício atualmente. Então, amigas, eu não tenho muito mais o que dizer, senão agradecer com o coração aquilo que foi dito agora relativamente à minha pessoa, que sem ar não merece assim tanto ruído. Mas muito obrigado. Bom, depois, Sr. Presidente do Conselho, Regional ou Distrital? Regional. Disse que os autoridades têm um bom laboratório, não é algum caso, e por isso eu vou só fingir-me duas palavras muito rápidas, porque eu sei que há muita gente quer ir embora e que está um bocadinho atrapalhada com os filhos e etc. que é o seguinte. Eu, de facto, durante o tempo em que estive no Colossário e tive mais intimidade com os meus colegas, alguns souberam daquilo que eu fazia e algumas colegas se incitaram sempre a mostrar e perguntavam até, mas quando é que nós podemos ver aquilo de fatos? Claro que eu sou um autor de data, aprendi por mim, com a ajuda de alguém que está aqui, que veio o meu professor, até não é inglês, é brasileiro, trabalho no Brasil, foi professor na escola, no Ricardo Espírito Santo. Quando já no Brasil, antes temos aulas, digo que eu tenho a escola, quando eu tenho alguma dúvida, abri-me o seu Skype e ele diz-me, não, a obra não está bem assim, é melhor assim e tal. Portanto, tenho sempre a orientações dele, eu muito obrigado, professor. Não sei, tá, estás ali, muito obrigado. E depois, queria agradecer especialmente à minha querida colega, doutora Ana Frias. Manoel. Manoel, Manoel. Não, não, não. Peço desculpa, mas eu tenho estado agora com a doutora Matilheiros muito e misturo Ana e depois acabo com o Frias. Manoel. Manoel, às vezes, queria-lhe agradecer muito, porque sei que, por seu intermédio, os meus quadros, aquilo que eu faço, foram ter ao conhecimento do nosso colega, doutor Paulo Camasal, que é doutora da cultura, e portanto, através dele, se espalhou um bocadinho e, através do seu intermédio, eu desenho então o convite do Sr. Presidente do Conselho para fazer esta exposição. Finalmente, quero agradecer também a todos os colegas, eu não sei, eu não sei se acabam eu, não sei se foi, pronto. Paulo Cabral, Paulo Graça, todos juntos, os meus colegas do Conselho, que sempre têm um bocadinho, um bocadinho para vir aqui, vou apresentar uma senhora que é, Sr. Doutor Maria Maia, que está aqui, eu conviso-o para vir até aqui, por faz favor, porque assim já ficamos todos a conselha. A Sra. Doutora Maria Maia presidiu, durante dois anos, principalmente um ano, às comemorações dos oito séculos de língua portuguesa, e teve o efeito notável, teve um efeito notável, que quer dizer, de conseguir reunir em Lisboa, não só em Lisboa, mas mais na área de Lisboa, os melhores, mas os melhores escritores, os melhores poetas, os melhores declamadores, e diga-se os melhores cantores, os melhores cantores, que tinham todos em comum uma coisa, que era a expressão portuguesa, ou melhor, todos escreviam e falavam em português. De facto, no âmbito dessas comemorações, e em alguns dos eventos que ocorreram em vários sítios de Lisboa, eu tive a oportunidade de ouvir e de clamar a Sra. Doutora Maria Maia, e, a partir desse momento, eu percebi e comecei a perceber que a poesia, para mim, era famoso, ou seja, deixou de ser, em muitos dos casos, uma coisa chata de ler e tal, e começou a ser uma coisa muito bonita e muito fácil de entender. Eu não vou aqui fazer mais publicidade, porque a Sra. Doutora Maria Maia não precisa. Nós escolhemos os poemas de acordo com o outro, e que poderiam caber aqui melhor, nesta nossa reunião. E, portanto, combinámos, Sra. Doutora, eu faria a apresentação de cada poema que iria ler, que iria declarar, mas eu agora vou-lhe fazer um pedido, que é o primeiro, deixar que eu faça a apresentação do primeiro, porque é exatamente dedicado à nossa casa. E eu escrevi aqui, para não me enganar, porque é assim, o poema que a Sra. Doutora Maria Maia vai começar a reclamar, não são muitos, é muito curto, chama-se, por incrível que pareça, por coincidência, o artigo 1056 do Código Civil, do autor Augusto Gil. Sra. Doutora, faz favor. Eu acho sempre um pouco difícil de falar, depois de uma série de elogios, espero que não se desiludam. E, portanto, o primeiro poema é de um colega vosso, Augusto Gil, que viveu no final do século XIX, princípio do século XX. E o título é exatamente aquilo que o Dr. Zé Cardale disse, o artigo 1056 do Código Civil. Pois a vizinha, o melhor é combinar-nos o modo de acabar com este amor que me toma o tempo todo. Passo os meus dias a vê-lo abordar ao pé da sacada. Não me tiro da janela, não leio, não faço nada. O seu trabalho é mais brando, não lhe prendo o pensamento. Vai conversando, bordando e acirrando o meu tormento. O meu, não. Abre um artigo de lei, mas nunca cabe. Pois estou de caras consigo e mando as leis a odiar. A odiar manda as leis, com exceção de um artigo, o 1056. Quer conhecê-lo? Eu digo. Casamento é um contrato perpétuo. Este adjetivo transmuda o mais lindo pacto no assunto mais repulsivo. Perpétuo, repare bem. Que artigo cheio de boas. Ainda se não fosse além de uma semana ou de duas. Olha, tivesse o mandato de legislar e poria. Casamento é um contrato de uma hora até um dia. Mas não tenho. É, pois, melhor combinarmos algum modo de acabar com este amor que me toma o tempo todo. Os outros quatro poemas que trago são de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que celebra este ano 80 anos da sua morte. Alguns me apreendam a Alberto Reiro, como o primeiro, que é o poema segundo do guardador de rebanhos. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda. E de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sem ter o paz no essencial que tem uma criança, se eu nascer a reparar-se que nascer a de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como o mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele. Pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar durante os olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo da natureza, não é porque saiba o que ela é. Mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama, nunca sabe o que ama. Nem sabe por que ama. Nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência é não pensar. Fernando, sou boa pelo próprio. A roupa estendida ao vento parece cheio de viver. Move-se em gestos sem tento, perante o meu pensamento que não sabe se não ver. Mas o que fazem no mundo os homens nos gestos seus, nada é mais firme e profundo que a estelhar nas roupas ao fundo dos grandes quintais de Deus. E eu, no meu soleno estúdio de como as coisas não são, no qual compreendo tudo, vejo o branco agitar mudo da roupa sem coração. E lembro, por diferença, a semelhança que há entre a agitação intensa da roupa livre e suspensa e aquela em que hoje está. Ao sol e ao vento da vida, livre e preso sobre os céus, oscila, coisa movida. Mas é só a roupa estendida nos grandes quintais de Deus. Voltamos ao Albert Cair para os últimos poemas. Do guardador de rebanhos, o poema quinto. A metafísica bastante é não pensar em nada. O que penso do mundo. Sei lá o que penso do mundo. Se eu abricesse, pensaria nisso. Que ideia tenho das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É colher as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. Mistério das coisas. Sei lá o que é o mistério. O único mistério é a ver quem penso no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol ralde mais do que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Metafísica. Que metafísica têm aquelas árvores? A de serem verdes e ocupadas e de terem ranos e a de dar fruto na hora? O que não nos faz pensar a nós que não sabemos dar por elas? Mas que melhor a metafísica que é delas? Que é de não saber porque vivem, nem saber que não sabem. Constituição íntima das coisas. Sentido íntimo do universo. Tudo isto é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus, nunca ouvi. Se ele quisesse que não acreditasse nele, sem dúvida deveria falar comigo. Entraria pela minha porta dentro dizendo-me que estou. Isto é talvez ridículo de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com o modo de falar que reparar nelas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os mundos e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora e a minha vida é toda uma oração de uma missa e uma comunhão pelos olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os mundos e o luar e o sol, porque lhe chama Deus? Chama-lhe flores e árvores e montes e sol e luar? Porque se ele se fez, para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. Por isso, eu obedeço-lhe. Que mais saiu de Deus que Deus de si próprio. O obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes. E amo-o sem pensar nada. E penso-o vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. E o último também é de Alberto Caio, do Guardador de Lebanhos, poema 8. Ele não é muito dito, porque é um pouco xinho comprido. Apesar disso, eu tenho Caio. Num meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi-lhe-lhe o Espírito descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva e a arrancar flores para as deitar fora e a rir de modo a ouvir-se a longe. O Senhor tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita de riso e natural, limpa o nariz com o braço direito, chapinha nas poças das águas, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos comares e foge a chorar e a gritar dos cães. Porque sabe que elas não gostam e toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão a rancho pelas estradas com as bilhas à cabeça e levanta-lhes as talhas. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Ele mora comigo na minha casa ao meio do outeiro. Ele é a eterna criança e Deus que faltava. Ele é o humano que é natural. Ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda a certeza que ele é o meu Jesus verdadeiro. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atenta alegremente a todos os sons. São as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos tão bem com o outro a companhia de tudo. Nunca pensámos um no outro, mas vivemos juntos os dois com um acordo íntimo com a mão direita e a mão esquerda. Ao anoite cedo, brincamos as cinco pedrinhas no degrau da porta da casa, gravos como convém a um deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um grande perigo real a deixá-la cair ao chão. Depois, eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam de fundo no ar e dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta aquela verdade que uma flor tem a florescer e que anda como os do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros calhados. Depois, ele adormece e eu deito-o. Levo-o ao colo para a minha casa e deito-o despido-o lentamente, como seguindo um ritual muito lindo e todo materno até ele estar comigo. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira-me as pernas para o ar, põe-nos lá em cima dos outros e bata as palmas sozinhos no lindo que era o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Desce para o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adorbecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu amigo Jesus. Porque razão que se perceba não há dela ser mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Aplausos 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 Obrigado e enorme ter-nos todos juntos aqui, a minha família, os meus amigos, os meus colegas amigos também. Não tenho também colegas que não sejam amigos, graças a Deus, e muito obrigado a todos este outro dia. Espero que tenham gostado, quer da poesia, quer de álbum das coisas que eu vou subir na parede e tivesse a coragem. Obrigado a todos. Aplausos Aplausos